A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas, preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada a três gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Quero presentear com flores e emanjar, Cudir um paraíso pra gente se encostar, Uma viola a tocar, melodias pra gente dançar, A bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, Trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, Olhar pro céu, sorrir e agradecer, Você é a razão da minha felicidade, Não vou dizer que eu não sou sua cara a metade, Meu amor, por favor, Vem viver comigo, No seu colo é o meu abrigo, Abrigo, No seu colo é o meu abrigo, Abrigo, Você é a razão da minha felicidade, Não vou dizer que eu não sou sua cara a metade, Meu amor, por favor, Vem viver comigo, No seu colo é o meu abrigo, No seu colo é o meu abrigo, No seu colo é o meu abrigo, Bom demais, bom demais. E Renato, você tem feito no teu sucesso as suas festas, Ou seja, você pega os digitais influencers, Os influenciadores digitais, E você produz eventos com eles, É isso? Isso, exatamente. Porque você é publicitário, você é produtor, Mas você passou a fazer isso um carro-chefe teu, Sim, é como você estava falando, Hoje, nesse mercado que a gente está, A gente precisa se adequar, Eu sempre trabalhei com publicidade, Já há bastante tempo, Trabalhei com grandes marcas, E eu sempre tive do outro lado, Do outro lado da moeda, Que eram as marcas, E as marcas hoje, Elas querem, Elas buscam os influenciadores digitais, Porque você sabe, Hoje em dia a maior audiência está com eles, E aí o que acontece, Eu passei para o lado de cá, Que são dos influenciadores, E comecei a fazer eventos específicos para esse pessoal, Que são festas de aniversário, Comemorações, Por exemplo, Agora no próximo domingo, A gente está fazendo um aniversário, De uma youtuber, Que está comemorando 7 milhões de inscritos, Então, assim, É um número bem relevante, E esse pessoal adora festa, E eu passei a fazer bastante eventos com eles, E aí eu uni o útil ao agradável, Que é, Eu trago as marcas para participarem desses eventos, Então, Eu estou seguindo essa linha aí. E hoje, Unir as marcas às redes sociais, É um caminho para ganhar dinheiro nas redes sociais, Não é isso? Exatamente, É o que eles fazem hoje, Os influenciadores, Como eu posso dizer, Eles vivem disso, Mas é propaganda, Propaganda, Mercham, Publicidade, É um meio que está crescendo cada vez mais, Um alcance, Por exemplo, Pegando um gancho nisso aí, Eu acabei de reformar meu apartamento agora, E, pô, Quando o pessoal descobriu, Eu ganhei cortina, Eu ganhei todos os móveis da minha casa, Eu ganhei tudo, Em troca de... Agora você vê, A pessoa tem dinheiro e ainda ganha, Pra quê? Mas é pra gente, Tem coisa desagradável, Olha, Deixa eu falar uma coisa, Eu estou precisando reformar minha casa, Entendeu? Você sabe que em troca, A gente tem que fazer um merchan, Tem que fazer uma propaganda, E eu sou um cara extremamente natural, Faz do meu jeito, E uma das coisas que eu falo, Eu falo, Galera, Ganhei aqui a minha sala inteira, Quando eu era duro, Ninguém me dava nada, Agora tá aqui, Eu ganhei, Eu falo, Então, Por causa do alcance que vai ter, A pessoa que foi lá e me deu as cortinas, Toda a minha casa motorizada, Ele, Na hora que eu fiz, Ele já fechou, Não sei quantos apartamentos igual, Então, Tipo assim, A gente acabou só trocando, A influência, Pra você ver, Que interessante essa questão da influência digital, Então, Através do TK, Outras pessoas fecham, Porque querem ser igual a ele, Muitas pessoas querem igual a ele, Fez essa chamada, Daqui a pouco já começa, Lá a chamar a produtora, Eu espero, Eu espero que você tenha razão, Porque dessa forma, Renato, Você teve algum problema, Com algum, Influenciador digital, Que você fez ao evento, Porque, Às vezes, Alguns, Tem a fama de serem muito, De ser egocêntrico, Então, Você teve algum problema, Com algum, Que tenha tido essa, Digamos, Te dado algum, Algum problema, Alguma situação, Que você não se deu bem? Como acontece, Na maioria das vezes, Não, Mas, Muitas vezes, Já tive sim, Porque esse pessoal, É, Como a gente costuma dizer, Né, Vem a nós, Ao vosso reino e só, Porque, É assim, A partir de um momento, Que é interessante, Você trabalhar com eles, Porque, Eles tem uma visibilidade, Incrível, As marcas, Querem estar com eles, E tudo mais, Mas assim, Eu aprendi, Que hoje, Eu só trabalho com contrato, Porque de boca, Não vale mais nada, E eu acho que isso, Isso é uma coisa, Muito chata, Né, Porque, Eu acho que a palavra, Nossa palavra, Devia valer mais, Do que tudo, Né, E aí, Os meus problemas, Que eu tive, É assim, Por exemplo, Eu fecho uma, Um evento inteiro, Um evento, Você sabe, Que custa caríssimo, Né, Um evento, Esse pessoal, Então, Hoje em dia, Gira aí, De torno de 100, 150 mil reais, Aí a gente consegue fazer um evento, Inteirinho na permuta, Que é isso que a gente estava falando, De, Eles divulgam, Né, Só que daí, O que que acontece? Muitas vezes, Eles pecam na divulgação, E isso não só, Não só em parceria, Mas muitas vezes, As marcas pagam para eles, E eles acabam pecando, Eu, Eu comentei com o Mau Mau, Do outro dia, Que é o seguinte, Por exemplo, Esse pessoal é muito chamado para eventos grandes, Né, Festivais, Aí o que eles tem que fazer, É postar um flyer, No, No, Stories dele, E marcar a empresa, Que está convidando eles, E tudo mais, Poxa vida, Que que custa, Eu colocar a marca do parceiro lá, O que que eu vou perder, Se eu tivesse milhões de seguidores, O que que eu vou perder com isso, De colocar um pouquinho maior, Mas não, Eles colocam um pequenininho, Sabe, Uma coisa de falta de profissionalismo, Né, Meu, É, Total, Porque precisa ter, Parece que, Ele por ser um digital influencer, Porque hoje em dia, Do nada, Você pode virar um, Hoje você pode ter, 10 mil, Ou como 500 mil, E do nada ter 500 mil, Sim, Então, Falta, Uma direção, Alguém que cuide vai falar, Ó, É assim que se faz, É isso que a marca quer, Profissionalização, O amor, É isso, O Murilo Benício, Recentemente no programa do Biel, Na TV Globo, Ele respondeu falando que ele não consegue entender, Como números podem representar uma pessoa, Por que que uma pessoa, Por causa de números, Ela pode representar uma coisa, Então a outra lá, Cuspiu na boca do gato dela, E de repente ela passou a ter milhões de acessos, Aí, Sabe, Tem coisas que você para, Para pensar, Você fala, Meu Deus, Tem gente que está ralando, Que tem talento, Que tem competência, E acaba não conseguindo, Que não é o teu caso, Tecá, Que você é um cara que, Pela tua competência, Acredito eu, Pelo teu profissionalismo, Você aí alcançou as redes, E as pessoas nas redes te veem como, O empreendedor de sucesso, Não é isso? Exatamente. É o oposto, E eu queria falar um pouquinho com o Billy, Que o Billy é famoso, Entre os artistas e no meio, Porque ele criou a Feijoada da Fama, E a Feijoada, Além dos prêmios, Não é Billy? Você dá prêmio o ano inteiro, E agora você começou a dar prêmio na Europa também, Aliás, Ele me prometeu que eu vou ganhar um prêmio na Espanha, Eu vou cobrar, Você não esquece daquilo não, E como é que foi a ideia da Feijoada da Fama? Então, A Feijoada da Fama acontece já há 15 anos, Antes disso, Por que o teu nome é Billy Jackson? Porque você... Eu fui o cover oficial do Michael Jackson, Na época que ele era magrinho, Olha, Por que não, hein? Você vai fazer uma ópera aqui rapidinho? Dá para fazer daqui a pouco? Você faz, Billy? Então, O Billy ficou muito famoso como cover oficial do Michael Jackson, Em todos os programas de televisão ele ia, De repente, O Billy começou a fazer esses eventos grandes, Tem a revista Mundo da Fama, O Mundo da Fama, A revista, É verdade, Está online agora, Porque a gráfica... É, Agora as revistas todas passaram a ficar online, E aí eu tenho a Feijoada da Fama, Que vai ser dia 8 de junho, Você já está convidado, Vamos dar uma limusine e te buscar aqui na Rede Brasil, Não é lá do TK, Não, Você tem limusine? Não vai te ajudar, Então você está convidado ali para cá, E a gente está aí na limusine, Você não está acostumado a entrar em carro que não é seu, Carro chique, Então, Pronto, Aí já faz 15 anos que eu faço a Feijoada da Fama, Se essa limusine não vier me pegar, Você está sendo gravado, Estamos gravando aqui, Está gravado, Já vamos combinar, Vamos todo mundo, Porque em limusine cabe quantas pessoas? Cabe mais 12 pessoas, Vamos fazer uma festa lá dentro, O esquenta dentro, Estão fazendo esquenta lá dentro, O Renato vai tomar na champanhe, Aí o Renato já leva a marca das redes sociais para a festa, A Feijoada da Fama é famosa, É tradicional, Mas é bem restrita ao meio, Ao meio artístico, Mas diga, E aí? Uma vez por ano, Eu contrato mais de 20 limusines, Por exemplo, Os artistas mandam buscar de limusine, Vários convidados, Você já teve uma festa sua? Você mandou de helicóptero, De helicóptero também, O helicóptero foi no Palácio do Cédro, Que eu organizei, No estádio do Murubi também, Naquele espaço maravilhoso lá dentro, Espaço único, E... Eu acho super chique, Embora que eu não vou, Numa festa que vai de helicóptero, Eu não subi helicóptero, Nem amarrado, Mas eu acho muito elegante, Eu acho, Num espaço de golfe também, Aqui perto do aeroporto, Isso, Isso, Agora, Como é que você teve essa ideia? Então, A ideia, Por exemplo, Eu tive a ideia, Contratei esse helicóptero, Para levar os artistas, E vários artistas, Iriam famoso, Por quê? Porque eu dava, Mandava o helicóptero, Busca eles no campo de Marte, Até o local do evento, Aí lá tinha uma limusine, Esperava os artistas, E levava até o espaço, Depois, Voltava, E eles pegavam o helicóptero, E ia até o campo de Marte, Pegava seu carro, Então, Eu tive essa ideia, E essa feijoada é bastante conhecida, Vai mil pessoas, Todo ano, Sim, Uma vez por ano, E esse ano vai ser no Buffet Manaus, Aqui na Rua dos Ingleses, 518, Todos aí estão convidados, Quem quiser participar da feijoada, Pode entrar em contato comigo, No 97551600011, E é um evento já tradicional, Ela começou porque na época, Tinha uma feijoada do Ricardo Amaral, Aqui em São Paulo, Então, Você teve a ideia, É por causa do Ricardo, Da feijoada do Ricardo Amaral, Todo ano tinha no Bananá Café, Porque a feijoada do Amaral, Começou no Carnaval, Era no Carnaval, Esse ano não teve, Porque Dona Gisela faleceu, Gisela Amaral, Um anjo, Não era uma pessoa, Era um anjo, E que foi, Todo ano participava, Da feijoada do Ricardo, E que foi a grande promoter, Não só da vida pessoal do Ricardo, Como da de tudo que ele fez, Hipopótamos, Papagaios, E todos os grandes empreendimentos do Ricardo, Aí teve no Bananá, Eu participava várias feijoadas, Aí ele foi para o Rio de Janeiro, Organizar lá no Rio, Aí não teve mais feijoada nenhuma, Em São Paulo, Famosa, Aí eu tive a ideia de fazer a feijoada da fama, E convidava vários famosos, Do Big Brother, E você saiu do Carnaval, Quer dizer, Começou a fazer fora do Carnaval, Agora que o Carnaval de São Paulo está bombando, Você podia criar uma feijoada no Carnaval também, Exatamente, Já tive convite para fazer dentro do Camarote, É lá no Oembi, É lá no Rio, Eu tenho hoje a do Ricardo Amaral, Que não teve pelo falecimento da dona Gisela, A esposa dele, Mas tem a do Chacrinha, Que é feita pelo filho dele, O Leleco Barbosa faz a feijoada do Chacrinha, Todo ano também, No Carnaval, E aí depois da feijoada, Eu comecei a organizar o prêmio Comunicação Destaque, 2008, 2009, Até agora, Até 2019, Aí eu reuni vários apresentadores de televisão, Entre Silvio Santo, Patrícia Bramarela, Foi, aliás, O Silvio recebeu lá no programa, Você deu a ele no programa dele, Falso Silva recebeu, Angélica, Eliana, E.V. Sobral, Como destaque, De melhor apresentador, Eu não sei mais onde eu coloco tantos prêmios destaques, Do Billy, Mas eu vou fazer, Na minha estante de prêmio, Eu vou botar um lado só para o Billy, Ali, Porque você exagera nos prêmios, Porque o prêmio, Ele dá o troféu, Ele dá o quadro, Que é o certificado na moldura, E ainda tem o diploma, E aí você fala, Meu Deus, Muita coisa, E o ano passado, Eu entreguei para todas as emissoras de televisão, Foi, foi, Desde a Globo, SBT, Band, Record, Ana Maria Braga, Em geral, Não, E esse ano, Você pode ter certeza, Que eu falho com ele, Todo ano, Acaba acontecendo sempre imprevistos, E eu não consigo ir, E quem me conhece, Sabe que eu também não sou de ir em muita festa, Eu sou, Fico dentro do meu casulo, Mas esse ano está perto de casa, Que é ali nos jardins, Esse ano vai ser, No dia 25 de outubro, Todos estão convidados, Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Quem assina o certificado é o meu amigo, Xerife do Consumidor, Deputado Jorge Wilson, Quero mandar um abraço para ele, E depois, Dia 20 de setembro, Estarei na Espanha, Organizando o Prêmio Comunicação Destaque Internacional, Para mais de 300 brasileiros, Que moram na Europa, Por exemplo, Na Alemanha, Itália, Londres, Paris, E bacana, Brasil, Tudo Mercosul, Então vem gente do mundo inteiro, Para receber a minha premiação lá, E apresentadores de TV lá, Por exemplo, A TV Europa vai estar recebendo o prêmio, A TV Marbella, O Oscar, Que vai apresentar o prêmio, O Oscar é um apresentador da TV Marbella, Espanhol, Vai estar apresentando o prêmio, E fazendo toda a cobertura internacional, Nesse prêmio, E esse que você me convidou, Esse que convidei, E também a Record, TV Record Internacional, Vai receber o prêmio, Outras emissoras, A Marcela está dizendo aqui no meu ouvido, Que ela foi convidada também, Que ela está te lembrando isso, Vamos lá, Vamos lá, É isso aí, Não, 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 Esse da Espanha vai ser top mesmo, E vai ser o melhor restaurante luxuoso do mundo, Que chama, É Dós, Um dos restaurantes mais frequentados, Vai, Famosos do Igreja, É só vai os tops, É, É, Vai todos os famosos lá, Jantar nessa restaurante, E é agora a gente também, Também, O Billy, Você não tem saudade de fazer o cover do Michael Jackson, Não? Não vem na tua cabeça? Claro, Você não tem mais tanto o biotipo, Inclusive, O Billy, Ele gordou muito, E ele agora emagreceu, Novamente, Não está tão magro como na época que ele fazia o Michael Jackson, Mas você resolveu e emagreceu de novo, Mas é a meta para de vez em quando fazer o cover? É, Quem sabe, Depois que o Michael morreu, Deu uma paradinha, Tem uma música do Michael Jackson aqui, Só um walk, Rapidinho, Você faz? Pode fazer, Então vamos lá, Toca aí, Maestro, Levanta bem, Vamos lá, Vamos ver se é uma coisa, Se eu lembro, Mais uma coisa, . 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 esperava que você ainda ia ter essa agilidade e ele era o oficial mesmo caiu o microfone e tudo, segura ele por enquanto depois os meninos põem, depois o Borel põe pra você segura aqui não, eu fiquei impressionado que eu não achava que ele ainda fizesse com essa agilidade, que são muitos anos se eu fizesse sair do joelho se eu fizesse sair do joelho, eu não levanto nunca mais é uma só é isso aí olha, parabéns eu dei aula há 15 anos de dança é, aliás eu olho e falei, caramba você lembra dele fazendo? você lembra dele quando ele fazia? claro que lembro na sua trajetória você trabalhou com produção de televisão você ficou no SBT fazendo algumas coisas legais naquela época quem me contato foi o Dodd Sirena que é o empresário do Roberto Carlos pra fazer a simulação, todo mundo pensou que o Michael Jackson tava na limusine, né? ele foi no furgão e eu fui na limusine aí eu tava só acendando pro público aí fazia aquela fila nas avenidas pensando que o Michael tava dentro da limusine eu conheço essa história foi muito legal foi o único povo oficial do Michael Jackson no Brasil maravilhoso 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 muito bom isso aí Michael Jackson marcou a vida de todo mundo eu quase tinha me chamando Billy Dean é sério, sério meu pai tinha me registrado no nome Billy Dean um pouco amanhã falou não bota Carla Carol Billy Dean é bonito amor e o jeito que ele escreveu Billy Dean era sensacional Billy Dean eu ia me chamando Billy Dean agora eu vou falar uma coisa pra vocês uma vez eu até comentei isso com você, né Eduardo? que eu criticava muito esse negócio de até porque eu cresci no berço do teatro, do circo, né? e sempre convivi com artistas, né? e sendo artista eu achava ridículo funk chorava e gritava e tudo eu acho que eu também contei isso pra você que no dia que o Michael Jackson morreu que até você falou que você se lembra onde você estava, né Paulo? tava na Avenida Polo se dirigindo minha mãe teve que me ligar ela falou, encosta o carro que eu preciso falar com você porque foi senão eu ouvi na rádio e foi bem... e eu lembro que eu tinha sentado pra almoçar e entrou a chamada aquela chamadinha da Globo do Plantão que dá um calafrio no estômago aí entrou e era a Fátima Bernardes dizendo não se tem certeza mas estamos esperando a confirmação que o Michael Jackson morreu e aquilo foi muito surreal porque a gente tava esperando o show que ele faria em Londres a gente tava esperando porque ele tava ensaiando, né? e tava... então... e eu me vi chorando eu falei, eu não acredito eu chorei também sabe? porque aí é a relação de você achar que aquela pessoa tem a ver com você, né? que você tem essa... como é que você se sentiu, Billy? no dia da morte dele? porque ele é de uma importância grande na tua vida exatamente eu senti um pouco muito triste, né? porque ele era meu ídolo desde pequeno quando eu era pequeno eu tinha fugido de casa, né? que a minha ideia era imitar o Michael Jackson no programa de calores do Silvio aí eu peguei uma carona de caminhão, né? aí eu vim parar em São Paulo eu tinha acho que 10 anos olha, que legal aí eu até hoje eu tô aqui em São Paulo, né? imitava o Michael Jackson nossa não ramou carona de volta, Carla não, eu me dei volta que bom que bacana eu não sabia disso lá na porta do SBT aí eu conheci o Rocky o Rocky me deu até uma cadeira pra me engraxar o sapato do camarim dos artistas isso era uma história longa que bacana, né? e você hoje também tá defendendo a causa da doação de órgãos eu acho que é uma causa que todos nós poderíamos abraçar porque, gente todos nós você que tá me ouvindo você vai precisar um dia e espero que não mas se você precisar você não tem por quê? porque as pessoas não doam os órgãos gente isso é tão simples você morreu pra quê? vai ficar isso? a alma da gente segue segue o seu caminho entendeu? e é tão importante a doação de órgãos a importância de doação de órgãos transplante renal é muito importante para todos que estão precisando de órgão por exemplo eu mesmo fui semana passada fazer exame e tudo pra doar meu órgão uma amiga minha que tá precisando de órgão só que meu sangue não foi combatível porque o sangue da minha amiga tem que ser ORH positivo vamos ver então aqui no telão a gente tem a mensagem dela tem muitas pessoas que tem parentes em estado grave que estão mesmo já digamos assim condenados e são pessoas às vezes que são doadoras então a gente faz um apelo para que essas pessoas realmente doem não tenham medo de doar porque vão salvar muitas vidas e é muito importante porque depois de um transplante a pessoa pode até recomeçar uma vida e assim como a minha irmã que ela está num estado assim precaríssimo que eu faço esse apelo claro que eu gostaria que a minha irmã recebesse a doação porque é a minha irmã né eu vou deixar então o telefone para os contatos falar com Sidney Júnior o telefone é ddd 011 99240 1190 ou então 011 3834 8199 falar com Fernando é isso aí eu agradeceria muito em nome da minha irmã e de todas essas pessoas que estão sofrendo muito e estão precisando gente e olha você pode ter dinheiro você pode ter toda a condição do mundo que chega nessa hora você vai precisar você vai enfrentar a fila é complicado demais assim como eu digo sempre todos nós viemos de um universo e voltaremos para ele na verdade todos nós somos iguais a gente vai todo mundo no mesmo lugar a gente vai acabar para todo mundo ou vai ter uma continuidade para todo mundo de acordo com a tua fé então vamos pensar nisso não é para nada daqui não é ver não não é uma bobagem as pessoas acharem que pronto conseguiu tudo e tudo agora está está sem haver necessidade de ajudar de precisar todo mundo vai precisar todo mundo vai ter que se ajudar vai ajudar um ao outro porque dessa forma você está conspirando a favor do universo se você isso os budistas dizem muito bem eu sou cristão sou católico sou um praticante mas eu amo a filosofia budista quando diz que se você conspira a favor do universo o universo conspira a teu favor se você não conspira não vai ter isso a teu favor não que o universo vai conspirar contra você mas simplesmente você vai ser deixado de lado com certeza você atrai o que você emana né exatamente você atrai o que você emana perfeito exatamente isso as vezes é uma coisa que eu sempre falo pro Du as vezes nem você sendo honesto nem você fazendo tudo certo e fazendo amor vai dar certo só que porém você tem que estar com a consciência que você fez por amor então não tem importância se deu errado agora no futuro dará certo falando nisso então a música de vocês falando de que? de amor falando de amor é isso? então a gente ia tocar pra vocês mas a gente vai cantar a Perfume que foi um trabalho que a gente lançou então só uma palhinha do falando de amor não pode? falar de amor palhinha eu te amo microfone mas não vou chorar por mais que eu queira que você esteja comigo eu sei que não dá hoje entendo que acabou e no final das contas o amor rimou com a dor se identificou se identificou se identificou eu acho que sou ele aqui choro agora entendeu? e agora perfume né? perfume então vamos ficar todo mundo perfumado aqui vai lá canta pra gente Mau Mau e Duduca que sorriso lindo moça você vem sempre aqui posso te levar pra casa te fazer paixão à primeira vista pesão no primeiro toque casal capaz de revistar ou da novela das nove tudo bem se eu quiser ficar tudo bem ela vem toda gata e pá e ela tem ela tem a chama que se envia minha linda sereia minha luz do luar tudo bem se eu quiser ficar tudo bem ela vem toda gata e pá e ela tem ela tem a chama que se envia minha linda sereia minha luz do luar mina relaxa e vem comigo deixa esse corpo lindo despido separa sempre o meu abrigo tão linda a forma como você faz parecer demais até as coisas mais simples de fazer é pra você que eu dedico esse som dona desse suíço que me causou distração hipnotização nelícia de sensação o seu perfume é tão bom que ganhou esse refrão vim gata que eu tô a fim deixe o seu perfume em mim deixe o seu perfume em mim deixe o seu perfume em mim vem gata que eu tô a fim deixe o seu perfume em mim deixe o seu perfume em mim deixe o seu perfume em mim vim vim gata Vivendo em alta intensidade, só quero viver bem Quem sabe é dia da vontade, goste de alguém